Doutor, uma grande apreensão de drogas realizada em Colíder. Nós demos início, nesse final de semana, a operação intitulada Luiz XVI para tentar prender o chefe do tráfico de Colíder, o novo chefe, e desarticulando toda a quadrilha dele e por uma questão de sorte ele saiu ileso. No sábado, eu e o investigador Carlos Eduardo saímos da delegacia para montar um procedimento que a gente chama na Polícia de Vigilância e Campana. Vigilância é aquela atividade em que você segue o indivíduo. O indivíduo vai caminhando pela cidade e você vai seguindo ele disfarçadamente, sem ele perceber. E Campana, você fica na porta da casa, geralmente, ou perto da casa, onde o bandido se encontra, para ver qual é a atividade dele. Fazendo essa vigilância e essa campana, nós, ao chegar numa boca de fumo na rua José de Alencar, nós já tínhamos uma denúncia, inclusive, uma informação do Conselho Tutelar de que ali seria uma boca de fumo. O Conselho Tutelar nos informou na semana passada e nós começamos a investigação. Aí chegamos no local e, no momento em que nós fazíamos a campana, dois adolescentes, dois menores de 16 e 17 anos, que são dois traficantes conhecidos aqui, há menos de 10 dias nós prendemos eles também por tráfico, esses menores, saíam da casa. Ao fazer a abordagem deles, encontramos essa porção de droga com o Mente Nova e com o adolescente chamado Noinha, de 50 gramas. Em virtude disso, como nós sabíamos de onde eles tinham saído, nós entramos na residência onde era a boca de fumo. Ao entrar na residência, que era uma boca de fumo, encontramos o outro adolescente, que é um adolescente conhecido como Boquinha. Boquinha é o cara da boca de fumo. O Boquinha é o cara que vende droga na boca de fumo. Chegamos lá e encontramos inicialmente, ao fazer a primeira revista, o Boquinha, o seu irmão maior, o Ailton, e a mulher dele. Ao fazer isto, fazer a primeira revista, encontramos essas drogas aqui, cocaína e crack, cocaína e crack já embalado para a venda. Nesse momento nós ligamos para a polícia militar e solicitamos o apoio deles, porque eram dois policiais, era apenas o delegado e mais um investigador, o Carlos Eduardo, para fazer a prisão. Nós, por medida de segurança, pedimos o apoio da polícia militar e quando a polícia militar chegou, nós fizemos a algemação de todos e, neste momento, ao fazer uma revista minuciosa na residência, encontramos mais de dois quilos de maconha, encontramos um quilo de pasta base, meio quilo de pasta base, meio quilo de crack, encontramos várias trouxinhas, porque se você faz uma reação química, você transforma a pasta base em cocaína. Encontramos várias trouxinhas também de cocaína, encontramos um revólver calibre .357, munições calibre .380, a mesma utilizada em assaltos, que tem uma pistola na rua aí sendo utilizada em assaltos, encontramos mais de 17 munições, mais de 30, 46 munições deflagradas de .38, 17 munições .357, 6 munições de calibre .32, quer dizer, esses indivíduos tinham armas de todos os calibres na casa deles, não foi pegar as armas, mas a munição que eles utilizavam nas armas foi apreendida. Em virtude disso, sendo dois maiores e três menores, nós fizemos a prisão, o delegado optou por prender os maiores e apreender os menores. Quer dizer, é prender os maiores e prender os menores. Nós queríamos tentar uma vaga lá no Pomeri, em Cuiabá, para esses menores. Lá no Pomeri. No entanto, em menos de 24 horas, em menos de 24 horas, a juíza entendeu que isso daqui não era caso de internação. Quer dizer, um adolescente com uma arma de uso restrito, um .357, com três quilos de maconha, de pasta base, com várias munições, não é motivo para internação. Eu vou ler, para não dizerem, analisando minudantemente os autos, entendo que assiste razão ao promotor de justiça, pois também entendo que, por hora, não há motivos para decretação da internação dos infratores. Nesse final de semana, o promotor que estava de plantão aqui era um promotor de Marcelândia e era a juíza de colíder. Os dois acharam que isso daqui não era motivo para prender os menores. A partir de hoje, eu quero dizer o seguinte, a polícia civil não vai mais prender menores. Nós não vamos despender um esforço deste tamanho para prender menor, para em menos de 24 horas, eles serem colocados na rua. O mínimo que tinha que ter ficado era cinco dias para tentar a internação, de 45 a 90 lá em Cuiabá. Tinha que ter vaga para esse tipo de criminoso. A partir de amanhã, se menores estiverem montando uma boca de fumo ali na praça, uma banca para vender menores, a população não procura a polícia. A polícia tem feito o seu trabalho. Isso daqui é trabalho da polícia civil, é trabalho da polícia militar. Em menos de 24 horas, soltar esses menores é dizer para os criminosos de 16 e 17 anos, ó, vocês podem andar armado com arma de uso restrito, vocês podem andar, podem vender maconha para as crianças nas escolas, vocês podem vender cocaína para as crianças na escola, vocês podem viciar os adolescentes, vocês podem assaltar. Na verdade, é isso que foi dito. É isso que foi dito. Então, se é para soltar em menos de 24 horas, a polícia civil não vai colocar o seu efetivo, que é pouco, para prender menor. Só que eu quero dar um alerta, a população vai sofrer, vai sofrer e muito. Porque a partir do momento em que você diz para os menores, vocês não serão mais presos, esses menores vão entrar na sua casa com essa arma aqui, com a arma dessa aqui, que é 357, vão assaltar vocês, vão assaltar vocês. Se levarem um tiro de uma arma dessa, que a letalidade é grande, a chance de ficar vivo é muito grande, é muito pequena, muito pequena a chance de ficar vivo. Então, quando vocês tomarem um tiro de um menor desse, vai ficar solto. A polícia civil não vai ficar indo atrás de todos esses menores para eles ficarem soltos. Qual o motivo? Qual o motivo? Então, a população vai sofrer um pouco agora com os menores. E quando você estiver sofrendo com assalto, com estupro, com assassinato praticado por um menor, procure o fórum, procure a juíza que soltou. Não procure a polícia, que a polícia, a população vem batendo a delegacia, a população vem batendo o quartel da polícia militar, na polícia civil. E ninguém vai bater lá no fórum. Porque quem atende o povo é a polícia. Quem atende o povo 24 horas é a polícia civil, é a polícia militar. No fórum, ninguém atende a população. Então, a população vem cobrada da polícia e não cobra de juiz, não cobra de promotor, não cobra de ninguém. Então, a partir do momento, se tiver menores vendendo droga lá na praça, com a banquinha, como se tivesse desse jeito, procure a justiça. Procure a justiça. Não é para procurar a polícia. Então, eu lamento, eu lamento muito uma situação dessa, o crime só pode prosperar. Essa quadrilha aqui, ela tem um chefe. E o chefe dessa quadrilha é um criminoso extremamente violento, que já tentou matar pessoas, já matou pessoas, é um criminoso que já fez assaltos, inclusive fez um assalto em frente ao colégio de visão. O chefe dessa quadrilha é esse. E o chefe dessa quadrilha, ele só usa a menor para vender. E os menores aceitam, porque ganha dinheiro, e tal, tal, tal. Então, a partir de hoje, o crime vai prosperar. Porque não tem como, se não prender os menores, que são criminosos, reincidentes, esses menores, há menos de 10 dias, foram presos aqui na delegacia por tráfico. Então, população, vocês me desculpem, eu gostaria de encerrar, pedindo ao meu chefe que me transfira para uma delegacia, para uma cidade onde os criminosos, sejam maiores ou sejam menores, eles fiquem presos. Porque senão, vocês vão destruir um delegado que trabalha, um delegado que tem vontade de trabalhar. Porque, para quê? Para quê? Ficar fazendo esse source total, ficar o final de semana aqui, sábado, domingo, para chegar e soltar todo mundo? Não. Para mim, já chega.